Fala galera ligada no canal consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um pequeno upgrade no meu notebook, né? Pra quem não lembra, eu tenho um notebook aqui que eu comprei tem pouco tempo, que é o Acer Nitro 5, tá? Eu vou trazer mais detalhes a respeito dele, mas eu comprei aqui uma memória de 8GB DDR4 no AliExpress, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse de comprar até o final desse vídeo. Então o que a gente vai fazer aqui é estar instalando ela, vamos fazer o unboxing, vamos instalar ela. Vamos fazer alguns testes comparando aqui com o jogo atual, que é o Hogwarts Legacy, né? Eu tenho ele aqui, vou estar usando ele pra estar testando pra vocês. Será que vai dar bom, pessoal? Vamos fazer esse upgradezinho, já que esse notebook ele vem com 8GB, agora eu vou botar nele 16GB Dual Channel, mano. Fazendo aquela brincadeirinha ficar bem mais potente, beleza? Então, deixa seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder. E uma novidade, me siga no Instagram, não se esqueça, pessoal, quem puder aí, por favor, deixar um likezão aí, comentar, vai perder mais do que 15 segundos da sua vida. Por mais que você, às vezes, não tenha nada que você possa comentar, escreve um top, um legal, um parabéns, só pra deixar o comentário dado aí, porque o YouTube gosta muito disso, vai me ajudar bastante, né? E também, pessoal, o grupo do WhatsApp tem aí, link na descrição, pra caso você queira tirar alguma dúvida, beleza? Então, bora pro vídeo? Então, pessoal, aqui estamos com ele, tá? Eu tô mostrando pra vocês aqui algumas informações, né? Só que tá com meus dizeres aqui. Então, pra vocês verem, olha só, tá aqui, ó, Laptop Memory, né? Tá dizendo aqui, que é uma memória, né? Eles colocaram esse valor, até porque o preço que tava lá não é um preço que vai ser taxado, né? Então, eles botaram o nome real do produto, né? Alguns chineses costumam mudar pra você não ser taxado, mas como eu falei, o valor dele foi bem baratinho, então, não teve um custo, assim, que necessitou-se de alterar os valores pra poder passar sem ser taxado, tá? Eu vou deixar todas as informações dele aí, de tempo que demora a chegar. Foi bem rápido, tá, gente? Tô acostumado às coisas demorar a chegar, mas essa memória aqui, ela chegou bem rapidinha, tá? Como eu falei pra vocês, minha própria DDR4 de 8 GB vai estar abrindo aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos estar abrindo aqui, vou abrir desse jeito básico, não precisa de estilete nem nada, né? E vamos tirar aqui nossa memória. Então, aí, ó, temos uma memória RAM da HyperX, tá? Memória original, beleza, pessoal? Olha só, vem lacrada mesmo, tem um adesivo aqui de lacre, ó, tem aqueles tracejos aqui, porque se eu puxar, você vai rasgar, então... Ou seja, não tem como você tentar violar isso aqui, então não é um produto usado, é um produto original e lacrado, tá? Vou estar abrindo ele aqui, prontinho, peguei aqui logo esse bisturi, melhor que o estilete. Prontinho, só pra fazer o corte aqui, a gente conseguir ter acesso à nossa memória RAM, tá? E a gente vai estar fazendo aqui, pessoal, o teste rapidinho, né, dela, e eu vou estar instalando com vocês também. Bom, abri aqui, não vou encostar nela, vou evitar encostar, mas o que nós temos aqui é a memória RAM da HyperX, ó. Pelo dizer isso aqui, é, não diz muito sobre o que ela é mesmo, né, mas... Temos aqui, ó, HyperX Impact DDR4, né, ela não dá muitos detalhes, mas eu vou mostrar aí pra vocês a memória DDR4 de 8GB, de 3200MHz, se não me engano, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu notebook pra vocês verem só como é ele, né? E, bom, pessoal, aqui está, esse aqui é o Acer Nitro 5, tá bom? Ele tem um i5 de décima geração, uma GTX 1650 de 4GB, SSD NVMe de 500GB, se não me engano, E é claro que eu fiz também um upgrade anteriormente, já, de um HD SATA de 1TB, tá? É, a gente consegue analisar aqui, né, que ele já vem com uma memória de 8GB, tá? 8GB, single, tá? Ou seja, só temos uma memória aqui fazendo toda, é, o trabalho de suportar, né, este notebook, né? Se a gente dá uma olhada aqui, na memória, ó, a memória dele, você pode ver que é a velocidade de 2933. Isso aqui é a velocidade base do próprio notebook, é o Acer Nitro 5. Então, como não vende nesse valor específico, só vende, acho que, 2.666 ou 3.200, eu acabei comprando logo 3.200 para que ele caia nesse valor aqui, entendeu? Porque se eu usar o de 2.666, ele não vai conseguir subir pra esse valor. Agora, o de 3.200, por mais que o meu notebook, ele não vá segurar esses 2.300, esses 2.000, os 3.200, ele vai cair pra 2.933 pra se igualar a essa outra memória que eu já tenho aqui instalada. Pegaram bem a visão? Não sei se vocês conseguiram bem entender, mas é assim que funciona. As duas memórias RAM, elas precisam, é, trabalhar na mesma frequência, tá? Basicamente é isso. Então, pessoal, só vou mostrar pra vocês o meu Nitro 5, né? No elevado desempenho, tem bateria quanto no ligado aqui, tá? E eu costumo colocar no máximo, né? Porém, faz muito barulho, né? Então, eu vou estar deixando aqui no automático, mesmo pra evitar tanto barulho, tá? A gente vai estar abrindo aqui o Robot Legacy, tá? Antes da gente abrir ele até, ó, vou mostrar pra vocês que as especificações mínimas dele exigem pelo menos 16 GB de RAM. Então, no teste aqui, a gente vai fazer bonitinho, tá? Bora lá, vou estar vendo aqui agora o Robot Legacy. Bom, pessoal, e aqui estamos. Vocês já podem ver que a minha memória RAM, ela já sobe, já é praticamente totalmente utilizada, né? Temos 8 GB de RAM e já estamos praticamente ali com 7 GB já usado, né? Vamos abrir aqui, o FPS, ele tá até alto. Eu tô jogando na qualidade média, tá, gente? Tá jogando eu e meu sobrinho. Olhando aqui nas configurações, a gente vai estar abrindo o jogo, é claro. Ah, na verdade eu tô na baixa, né? E por isso vai ficar com o FPS um pouquinho alto, tá? Se a gente for lá pro game, vamos entrar aqui agora, vai carregar até rapidinho, porque eu tô utilizando o SSD e NVMe, tá? O jogo não tá no meu HD, não. Então é no SSD que é bem mais rápido. Agora, como dá pra perceber, na qualidade baixa, a gente consegue ter até uma performance interessante. Mas, gente, como esse jogo aqui, ele é um pouco mal otimizado, oscila muito, né? Eu botei logo do lado de fora, porque dentro do castelo é bem mais otimizado, né? Então vocês podem ver, ó, dá umas travadinhas maneiras e tá ali, ó. O arranco comendo, a memória também da placa de vídeo sendo consumida, são 4 GB ali, ó. Tem 3.100 GB, basicamente. E a temperatura da CPU tá bem alta, porque eu não deixei a velocidade dela tão alta pra não atrapalhar vocês, tá? Sim, o Ace Nito 5, ele tem uma temperatura bem alta. Já tô aqui até a pasta térmica dele, tá? Então, como vocês podem ver, o desempenho aqui é esse. A gente vai fazer aqui uma pequena melhoria. Estamos utilizando aqui, se eu não me engano, todas as resoluções em baixa, né? Então vamos colocar aqui um médio. Ok. Pronto, ó, coloquei médio. Vamos ver se as coisas melhoram, né? Ah, não, botei só qual é dos efeitos. Vamos colocar tudo. Fazer errei aqui a configuração. Prontinho, ó. Tudo, 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 tudo no médio. Bora ver como é que vai ficar agora o desempenho. Aqui, do lado de fora. Eita, rapaz. Ó, o desempenho já caiu. Caiu muito, ó. Caiu pra uns faixas de 30 FPS, 50 agora aí, ó. Vocês podem ver. Aí, ó, caiu pra 30. Vai ficar nessa média mesmo, gente. Vai ficar nessa média aí oscilando muito. Entre 20 a 30, 40. Isso acontece muito e depende muito de local pra local. E o jogo já tá travando, tá? Já tá incomodando um pouco. Então, basicamente, como vocês podem ver, né? Vamos ver se a memória RAM, ela vai dar uma moral, né? Querendo ou não, a memória RAM, já fazendo uma expansão pra 16 GB, já vai melhorar em muita coisa. Eu mesmo que não uso esse notebook pra jogar. Esse aqui, acho que é o único jogo que tá instalado nesse notebook. Na verdade, acho que tem outros jogos, mas ele é o único que eu tô jogando, porque eu uso esse notebook mais mesmo pra edição de vídeo aí do canal, tá? Então, como vocês podem ver aí, ó. Acho até que deu uma melhoradinha, mas depende muito de área, né? Pra você aí. Eu tava jogando aqui mesmo esse jogo e não tava com essa velocidade toda de FPS, não. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou tá saindo aqui agora, a gente vai tá instalando junto a nossa memória RAM nesse notebook aqui. Vou tá abrindo ele e a gente faz os testes aqui depois. Bom, enfim, pessoal. Agora eu já removi aqui todos os cabos do meu notebook. Vou tá colocando ele aqui pra gente tá fazendo a abertura dele, né? E basicamente, pessoal, pra gente tá começando aqui, só vou tá removendo todos os parafusos dele pra gente tá instalando a nossa memória RAM, tá? Prontinho, ó. Vou deixar a memória aqui de lado agora. Agora a gente vai ter que tirar todas as travas aqui na lateral pra assim a gente tá puxando ele, né? É até bom a gente tirar esses parafusos daqui. Então eu vou virar ele aqui pra trás pra cair os parafusos na mesa, né? Vai dar uma baguncinha mais. Isso. Dá uns tapinhas aqui pros parafusos caírem, né? Vamos ver se já foram todos. Bom, foi todos. Só a gente agora separar aqui os parafusos e a gente tira as travas aqui. Prontinho, pessoal. Pra vocês terem as travas, eu aconselho vocês a utilizar um cartão velho aí, se você tiver, evitem utilizar chaves, coisas de ferro que são pontudas, porque pode machucar o plástico, né? Ficar aquelas amassadinhas, né? Então removemos aqui, tiramos aqui a tampa. Vocês podem ver que ele tá até um pouquinho limpinho ainda, desde a última limpeza que eu fiz, né? Mas, ao menos, tava pior, né? Só que já deu uma poeirinha. Vou ver se eu até passo um pincelzinho aqui antes de fechar ele. É, seria muito bom. E aqui nós temos o espaço da memória RAM. Mas é claro que antes de a gente fazer isso, nós temos que tirar o cabo da bateria, tá bom? O cabo da bateria é esse daqui, ó. A gente vai puxar ele pra gente tirar a energia do notebook, né? A gente não quer fazer isso com o notebook energizado e o nosso dedo acabaram num curto na placa e ela parou de funcionar, consequentemente. Vamos tá abrindo aqui. Prontinho, ó. Vou tá pegando com muito cuidado a nossa... Eu até esqueci de mostrar pra vocês que acompanha até um mini manualzinho. Ah, que coisa bonitinha, olha. Chinês e inglês, né? Basicamente, ó. Nossa, em 60 idiomas diferentes, mano. Caraca, velho. E aqui atrás temos basicamente um tutorial de como a gente deve pegar a memória, olha só, explicando bonitinho, ó. Basicamente, como é que a gente vai fazer aqui, por exemplo, né? Então, vamos pegá-la aqui. O jeito certo é a gente pegar aqui de trás, né? Não pegue na região... É... Pelo menos não é recomendado, né? Vocês pegarem nessa região brilhosa aqui. A gente vai tá agora posicionando a nossa plaquinha na região onde deve ser colocada, ó. E agora, ó. Posicionou corretamente. Tá com firmeza? Apenas pressiona pra baixo até dar um clique. Pronto. Terminou. Acabou, gente. Não tem mais nada pra fazer. Muito fácil. Vocês viram, né? Vou tá ligando aqui de volta o nosso cabo da bateria. Prontinho. Acabou. Agora já pode tá fechando. Nossa, Luiz. É difícil, né? Muito difícil, gente. Muito difícil. Vou tá fechando ele aqui agora. É só a gente encaixar aqui as travas. Vou tá parafusando. Ah, antes vou passar um pincelzinho aqui. Mas já vou tá fechando ele aqui. Passando. Vou parafusar ele. Vou ligar. A gente vai ver se tá funcionando tudo direitinho, beleza? Pessoal, posicionei aqui o notebook. Agora vamos tá ligando ele e vamos ver se vai dar imagem. Será que vai dar imagem? Será? Meu senhor. Aí, já foi. Meu irmão. Coração bateu aqui. Prontinho. Vamos ver aqui. Botar a minha senha. Prontinho. Agora vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Ainda bem que eu tenho um SSD. Então é bem rapidinho. Já iniciou tudinho. Vamos vir aqui mostrar mais opções. Vamos vir agora em propriedade. Vamos ver se temos 15... Opa! Temos aqui, ó. 16 GB instalado. Sendo utilizado 15,8. Agora vamos ver a frequência da nossa memória RAM, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo. O link, se você tiver interesse de comprar no AliExpress. Olha só. Temos a velocidade de 2.233. E tá sendo utilizado dois slots de memória, tá? Aqui, ó. 15,8. Tá usando direitinho, bonitinho. Agora só com esse encargo de consciência. Vamos ver o que o CPU-Z vai passar pra gente. Entrando aqui no CPU-Z. Depois disso a gente vai testar o Robux Legacy. Vai ver se teve uma melhoria de desempenho, né? Acredito que deve ter uma pequena melhoria, sim. Ó. Dual Channel agora, ó. Dualzinho. Só pra gente ver aqui. Tá funcionando, ó. 16 GB DDR4. Olha só que legal, mano. Então vamos tá aqui agora abrindo o Robux Legacy. Vou só verificar se o meu... Se tá em elevado desempenho aqui. E a gente abre o game pra testando junto. Ó. Tá aqui, elevado desempenho. Agora só a gente abrir o jogo. Mano, como é que tá calor? Aí. Vambora. Já comecei aqui. Tá preparando os shaders. E isso não acontecia anteriormente. Acho que como eu mudei de memória RAM, ele voltou a fazer isso aí, né? Agora vamos aguardar. Mas olha só. A RAM que já tá sendo utilizada já aumentou, ó. Foi pra 10 mil. No caso, né? Temos aí 10 GB sendo utilizado já de RAM. Só nesse iniciozinho aí. Então vamos aguardar aqui. Ó. Prontinho, pessoal. Acabou de carregar. Temos ali, ó. RAM 14 GB, velho. Tá utilizando quase que a RAM inteira aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui o desempenho. Vamos vir aqui primeiro. Já tá com desempenho bem alto, né? Isso no médio, velho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui embaixo de novo. Vamos aplicar. Prontinho, ó. Tudo embaixo. Agora é só a gente voltar aqui. E eu vou tá abrindo aqui bem onde a gente tava antes. Pra gente ver como é que vai tá rolando o desempenho, né? No baixo tava entre 50, 55, 60, eu acho. E caindo, né? Caindo bastante em mundo aberto. Vamos ver como é que vai ficar dessa vez, né? Já tivemos um... Nossa, já tivemos um grande aumento aqui. Indo pra quase 70, ó. 70, 73, 78. Nossa, aumentou, cara. Tá oscilando porque esse jogo é mal otimizado. Mas tá aí, ó. Aumentou bastante o FPS em relação ao valor anterior. Tava na faixa de 40, 50. Agora temos aí 60, quase 70 em alguns casos, né, mano? Olha só que legal, velho. Esse jogo aqui, pessoal, é bem pesado, tá? Não é pra qualquer notebook, não. Mas vamos tá forçando aqui esse game aqui. Vamos ver até onde a gente consegue chegar com ele, né? Vamos vir aqui agora em configuração. Vamos vir aqui embaixo. Vou colocar média. E vamos aplicar aqui. Pra ver como é que fica, ó. Tá em média agora. Só dar uma olhada aqui, ó. Botei 144 pra... Porque eu sei que não vai passar disso. Mas vamos ver como é que vai tá agora. Olha, na qualidade média, tivemos aí, ó. Claro que uma pequena queda... Na verdade, não mudou muito não, hein? Olha só. 65, né? Vou tentar o alto, hein? Vou arriscar no alto. Não tô utilizando nenhum pacote, nenhum mod, gente. Vocês podem ver que tá com névoa. Tá o jogo base mesmo. Existem alguns pacotes que diminuem, que ajudam a melhoria de FPS, né? Existem os pacotinhos aí que eu já até vi, só que eu ainda não testei eles, ó. E continuou se mantendo bem. É uma qualidade média, né? Eu tenho que ver isso mais pra frente, pra saber como é que vai tá. Vou tá apertando aqui o número 3. E bora ver lá em cima como é que vai tá o desempenho, ó. Vamos melhorar aqui. Vamos vir pro lado, ó. Aqui tá, ó. Cidade, ó. Ó, já caiu o FPS. Já tá caindo pra 40, mas, pô, agora só de tá funcionando na... no mundo aberto a 60 quadros, pra mim já tá ótimo, velho. Não preciso de mais de que isso, não. Sinceramente, aí, ó. Tá rodando muito bem. Agora vamos fazer um último teste aqui. Vamos dar uma forçadinha nele. Não vou jogar no ultra, né? Mas eu vou colocar aqui no alto. Vamos ver como é que fica no alto. Vai vir cair bastante o FPS. Ah, claro que, ó. Aqui é fácil, né? Aqui no menu é fácil. Agora bora ver no mapa abertão mesmo, ó. Com o tal game. Quem não quiser desempenho, mas quiser gráfico, pode se segurar aí, acho que numa faixa de 50 a 30 FPS, né? Dá pra se limitar nisso, né? Temos que ver outras áreas aqui também, ó. Vamos pra essa mata aqui, ver se temos alteração. Vamos descer aqui, ó. Vamos ver se... Vamos carregar esse terreno aqui. Pessoal, desculpa se eu estiver colocando a câmera toda torta. Ó, passando entre as árvores. Tá numa faixa de 40 FPS, né? Então, jogar na... Fazer uma configuração entre médio e alto, dá pra segurar, acho que nos 60, se pá, hein? Dependendo muito. Aí, ó. Tá rodando bem bonito o jogo. O jogo tá bem bonitão. E bastante... Valendo bastante a pena, pessoal. Que isso, mano? Tivemos uma melhoria em a RAM sendo utilizada. Olha lá. As 15 GB já. Quase... Praticamente a RAM inteira que tá sendo utilizada. Olha lá. Praticamente. De 16 GB, mano. Tem praticamente 16 GB sendo utilizada ali, se para pra pensar. Então tá aí, pessoal. Ó, tivemos um desempenho muito superior. Vocês podem ver que memória RAM realmente ajuda muito. E agora eu sei que eu vou conseguir ter uma maior eficiência no meu notebook, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a memória RAM que eu tô utilizando aqui, que eu comprei no AliExpress, vai estar na descrição do vídeo se você quiser adquirir aí pro seu notebook, né? E caso você não vá comprar memória RAM, utilize meus links que vão estar aí na descrição que com eles você vai estar... Você pode comprar qualquer coisa no AliExpress, tá? Com o mesmo valor e você vai estar me ajudando. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likeão. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Me seguir no Instagram, arroba Luiz Alconsumidor. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.